Fora todos eles. Contra burguês, lute e vote 16. Vergonha! Vergonha! A população de São Paulo agoniza sem atendimento eficiente e sofre com a falta de estrutura na saúde. Vamos acabar com essa vergonha. Major Olímpio Prefeito, a coragem que São Paulo precisa. Para Prefeito, vote Major Olímpio, 7x7. Major Olímpio para Prefeito é 7x7. Vou acabar com a ciclofaixa na porta do comércio. Veja como. Na minha página, João Bico, 27. 7x7 é vida limpa. Lute contra o golpe de Estado. Vote PCO, 29. Vote 18 por uma política com ética. Somos 18 por São Paulo. Bem-vindo à rede. Vote 18. Quando a saúde pública não funciona, todo mundo sofre. E as mais prejudicadas são as mulheres. Muitas vezes, uma mãe é obrigada a largar o emprego porque precisa correr atrás de uma vaga no hospital e encontrar um médico para o seu filho. Essa triste realidade poderia ser diferente se as UBS, AMAS, AMES, hospitais municipais e estaduais estivessem interligados. Oi, Lendinalva. Olá, João. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Vamos entrar? Vamos conhecer a sua casa. Bora. Lendinalva, qual é o principal problema de saúde aqui? O problema maior não é equipamento. Nós temos o mesmo quintal, uma AMA, uma UBS, um ambulatório e um CAPS. O único problema é que não há comunicação entre eles. Cada vez que eu vou em um médico, tem que começar tudo de novo. Se eu vou no médico da UBS, eu conto desde o começo, ele vai me passar exames. Se eu for no ambulatório, vou começar tudo de novo desde o começo e eles vão me passar outros exames. Você e milhares de outras pessoas sofrem esse problema todo dia em São Paulo. Todo dia, todos os dias. Há exames para ser feito ambulatório que se demora um ano para chegar a vaga. Não entendo essa comunicação, mas eu sei que não tem a comunicação. Para cuidar bem da saúde e melhorar a vida das mulheres na nossa cidade, vamos trabalhar em parceria com o governo do Estado, unificando o sistema de saúde pública. As UBSs, AMAS, AMES e hospitais vão funcionar de forma integrada. Ao invés de inventar um novo cartão, você vai usar o cartão do SUS, que você já conhece. Ele vai virar cartão eletrônico, com chip e tudo. Você vai poder usar também um aplicativo para o seu celular. O médico, seja da UBS, da AMA ou do hospital, terá acesso ao seu prontuário eletrônico completo. Mas para a saúde de São Paulo sair do vermelho, é preciso, em primeiro lugar, resolver a falta de médicos e eliminar as filas para exames. Com o médico para todos, vamos fazer a contratação imediata de 800 médicos para atender nas UBSs e nas UPAs. E tem mais, não dá para esperar meses para fazer um exame. Essa fila tem que andar. Com o corujão da saúde, vamos contratar o horário das madrugadas nos hospitais particulares, para atender quem está na fila esperando por exames. Dá para fazer, porque entre 8 da noite e 8 da manhã, os equipamentos desses hospitais estão disponíveis. Todo mundo sabe que a saúde é o principal problema da cidade de São Paulo. Com o uso de tecnologia, contratação de novos médicos e parcerias com o governo do estado e a iniciativa privada, dá para a saúde de São Paulo sair do vermelho. Fazendo diferente, dá para fazer a vida das mulheres ser melhor. Eu lembro do governo da Marta quando eu estudava, porque a Marta fez muita coisa, fez o céu. Para nós era um parque de diversão, era outro mundo, parecia outro país. A gente quando recebeu o material escolar, parece que ia receber um prêmio, né? Porque os materiais escolares dela eram 10, né? Em relação ao uniforme, gente, era espetacular. Eu usei, passando de mim, passou para o meu irmão, passou para o meu primo. Quando falaria Marta, essa realmente falou, quero fazer pelo povo, pelo povo esquecido. Quero fazer por São Paulo. Eu vim para mudar, coragem para mudar. Em toda parte, as mulheres enfrentam muitas dificuldades, mas na periferia, os desafios são bem maiores. O meu tem um filho de 4 anos e eu não consegui uma creche ainda. Eles mandam esperar, me falam para ligar, então assim, você fica na espera. Qual é o seu número na creche, na fila? Ah, é 684. Falei, como? Primeira vez que eu vi. Como? E fora as mães que ganham pouco, as crianças conseguem uma vaga na creche, têm que pagar a perua, não tem jeito. Vai e volta? Não, não vai nem volta. A gente pergunta, está funcionando esse vai e volta? Aonde? Aonde que funciona? A gente não vê isso. A gente ainda não descobriu. O bilhete único é a única coisa boa que nós temos até hoje. O bilhete único é o que não foi tirado até agora. E não conseguiram voltar. Ainda bem, né? É pensando na vida das mulheres que vivem na periferia que eu assumo o compromisso de criar, em um ano, 50 mil novas vagas nas creches e resgatar o vai e volta. A gente precisa ter muita clareza da prioridade que vai dar. Não dá para resolver todos os problemas na cidade, mas dá para resolver muita coisa. Quem não confia o Haddad, vota livre-deste. Quem não quer o Haddad, vota livre-deste. Você quer entrar, tomar um café? Nossa, eu estou sumando na minha casa, na minha casa eu venho. Vem que me dá um abraço. Escolha São Paulo. Água funda ou rasa, branca ou fria, tem água para todos. Cachoeira e cachoeirinho. É São Paulo até onde a vista alcança. É São Paulo que o coração sente. É São Paulo para mais de metro. Da quarta parada, da quinta palmeira, Belém e Belenzinho, até o cantinho do céu. O menor nome de bairro? Cé, duas letras. Vila Ré, sempre para frente. Luzibê tem três. Muita cor e muita flor. Brás e Pari tem quatro letras. E história de montão. Né, freguesia? Ó, é São Paulo de tantas cidades, parques, vilas, jardins. Todos cheios de história. Quase, quase tem praia, sim, senhor. Balneário São Francisco e Balneário Mar Paulista. Por falar em paulista, um beijo para a avenida. Outro, para o paulistano. Em São Paulo, o Celso está em casa. Conhece os moradores, o jardim e o quintal. Ele sabe o que toda vizinhança precisa e quer. Ele vai arrumar a casa. Nós vamos cuidar de São Paulo com o olhar e sentimento de quem usa o serviço público. A tarde eu quero ele de novo, porque eu quero mais. A gente sabe que o setor de saúde enfrenta vários problemas. E isso não é uma exclusividade de São Paulo. Várias cidades grandes enfrentam o mesmo drama. Mas, em respeito a você, quero mostrar o trabalho que vem sendo feito. Grandes hospitais estão sendo construídos. A rede hora certa de hospitais dia e as novas UPAs. Eu tenho certeza que, se você conhecer esse trabalho, você não vai deixar esse trabalho parar. Tudo bem? Como é que você está? Um beijo aqui. Neuza, estamos aqui na Brasilândia, na frente do nosso querido hospital da Brasilândia, que é o terceiro que nós estamos construindo. Há muito tempo que se fala dele, não é? Nossa, eu estava com seis anos, a minha mãe já falava. Já se falava de um hospital? Já. Agora é um sonho que, mesmo com a crise, está se concretizando. Onde que a gente vai? Todo mundo está falando desse hospital, né? Para nós, isso aqui está sendo uma satisfação enorme, porque vai atender todo o pessoal aqui da periferia. A Zona Norte toda vai ser beneficiada. É, graças a Deus, o que você prometeu em campanha, está cumprindo. Porque esse hospital aqui, para nós, era um sonho. Que é uma demonstração bacana para a população, né? De que se ela se organiza e se o prefeito tem sensibilidade social, as coisas se combinam e saem do papel. E acontece. É isso aí. Novos hospitais na periferia. É diferente. É Haddad. Olha, aqui na Zona Sul, inaugurei o primeiro hospital municipal especializado em transplante, tratamento de câncer e grandes cirurgias. Os profissionais que trabalham aqui, no Hospital Vila Santa Catarina, são os mesmos que atendem no Albert Einstein. E está quase pronto o Hospital de Parelheiros. É um hospital geral, desses que tem pronto-socorro, UTI, maternidade e todas as especialidades. Eu nunca utilizei o Hora Certa. Como funciona? Os hospitais dia da Rede Hora Certa, como esse aqui, você faz exames, consultas com especialistas e até cirurgias. São 21 unidades fixas e 12 imóveis. Hoje, o Hora Certa atende especialidades e faz exames que antes não fazia. Foi atendido aqui? Já, graças a Deus. Foi tudo jóia, tudo bem. Exame, o que você fez? Eu fiz cirurgia. Fez uma cirurgia? Já, rapidinho. No quê? Nos olhos? Nos olhos, no segundo. Já vou marcar. Mas hoje? Não. Ah, já fez antes? Já faz 10 dias. E ficou ótimo? Ótimo. Agora já vai marcar pra fazer a segunda. Tá vendo que é legal? Tá ótimo, gente. O Hospital 10 e o 10 mil. Tchau. Tchau, tchau. Esse é diferente, esse país. Tchau, tchau. Aplausos